E para abrir essas informações, a gente vai ouvir um pouco a palavra do técnico Ricardo Costa. Ricardo Costa que chegou para salvar a vida do São José neste campeonato paulista da Série A3. O time estava lá na zona do rebaixamento. Aí o Maxandro foi substituído pelo Ricardo Costa que veio, ajeitou a casa, trouxe reforços e colocou o time no acesso ao campeonato paulista da Série A2 para o ano que vem. E o Ricardo Costa fala exatamente dos números alcançados no comando técnico do São José. São 69 jogos como treinador da Águia, levando em conta as passagens nos anos de 2018, 2020, 2021 e 2023. Primeiro, muito feliz de ter chegado a esses números. A primeira passagem foi muito boa, apesar de não ter conquistado o acesso. Chegamos à semifinal, enfrentamos o comercial naquele jogo que todo mundo relembra. Muito triste para a gente, mas não deixou de ser uma boa campanha. Depois de 2020, quando a gente volta, a gente tem o acesso, tem o título e é muito gratificante conquistar aquele acesso em 2020. Porém, muito triste por não ter a nossa torcida ao nosso lado. Mas aí veio esse ano, esse ano para completar tudo. Eu acho que só faltou o título esse ano, mas eu acho que o título veio de forma... Só de a gente pegar a equipe em último e conquistar esse acesso, vale mais que o título, né? Porque quando a gente chegou, a gente tinha o objetivo de tirar o time do rebaixamento e nós conquistamos um acesso, né? Acho que encurtando um ano o planejamento do São José. Então, muito gratificante, né? Por chegar a esses números, muito feliz. Tenho certeza que a gente vai continuar buscando sempre ter sucesso aqui em São José. Ele fala também sobre os objetivos do time para essa participação na Copa Paulista. A Copa Paulista, ela que projeta a nível nacional. Nós estamos montando uma equipe muito competitiva, né? Para que a gente possa fazer um bom campeonato. Não vai faltar esforço, não vai faltar trabalho para que a gente conquiste o nosso objetivo. A gente sabe que é um campeonato difícil, né? Nós caímos aí, talvez, no grupo mais difícil da competição, onde você tem a portuguesa de esporte, que é uma equipe que vai jogar com sua base, que jogou a Série 1 do Campeonato Paulista. A portuguesa Santista, que manteve o seu time da 2, né? E os times do ABC, que sempre montam time fortes, né? Então, acho que vai ser uma grande competição. Mas nós estamos nos preparando, né? Fazendo uma boa pré-temporada, reformulando algumas situações que a gente achou necessário, né? Nesse grupo. Então, tenho certeza que nós vamos fazer uma grande competição. O Ricardo Costa também explicou um pouco mais dos planos do clube para o segundo semestre e a preparação dentro e fora de campo para jogar a 2. Eu acho que o futebol, no nível que a gente está hoje, né? A gente não tem uma competição nacional ainda, então a gente tem que buscar isso. Mas como eu sempre costumo estar frisando, né? Eu acho que o São José, ele, paralelamente, ele tem que fazer um time forte, um time competitivo para buscar o objetivo. Com certeza, o objetivo é de chegar numa Copa Paulista. Também temos o objetivo de, além de chegar, manter uma base para a Série A2 e buscar também um acesso da Série A2 para a Série A1. Paralelo a isso, eu acho que a SAF, ela tem que ir estruturando o clube, né? Hoje nós não temos campos para treinar, né? Não tem nenhum campo para treinar. Hoje a gente depende muito do pessoal da Prefeitura, né? Que vem nos atendendo bem. Mas, vou te dar um exemplo. Se chove, a gente não pode treinar, né? Então, um clube de futebol, ele não pode não treinar, né? Mesmo que estiver chovendo, caindo neve, ele tem que treinar. Então, é uma dificuldade nossa ainda. Então, com certeza, eu acho que o clube tem que se preparar para bater lá na Série A1, né? Não adianta bater na Série A1 e voltar, né? Chegar na Série A1 para se manter. Onde você pega os clubes que estão na Série A1, são clubes estruturados, clubes que nós temos aí exemplos a ser seguido. Você pega o Novo Horizontino, você pega o próprio Mirasol, né? Que tem uma referência hoje num campo de treinamento, né? Um CT com academia, enfim, com uma estrutura muito boa. Então, eu acho que os exemplos estão aí para ser seguidos, né? O Novo Horizontino aí fazendo uma grande campanha na Série B do Brasileiro. Então, nós temos condições. Mas, para isso, tem que se preparar, né? Não adianta nada ter uma estrutura baixa e querer disputar a Libertadores. Não vai conseguir. Então, eu acho que junto com o campo e montando uma estrutura boa, tenho certeza que o São José vai crescer e vai brilhar a nível nacional. Sobre a sua participação no projeto do São José de se reestruturar dentro e fora de campo, o Ricardo Costa complementa falando do apoio que ele tem da diretoria. Eles sempre deixaram a gente à vontade, tanto a Safi, o Robertinho, o Oscar, o Bruno, sempre nos deu esse resguardo para que a gente pudesse trabalhar tranquilo, né? A gente sabe que o futebol é muito dinâmico, né? Mas a gente crê também em projetos, né? Você vê grandes equipes, né? Um exemplo aí é o Palmeiras, né? Que mantém seu treinador, não fica trocando a todo momento. Então, claro que o treinador gosta disso, né? Gosta de tempo de treinar, de trabalhar, para que possa, junto com o clube, crescer. E eu tenho isso na minha cabeça, né? Nós vamos fazer todo dia que a gente sai de casa, é para fazer o nosso melhor dentro de campo e buscar os nossos objetivos. Então, vamos continuar focado, vamos continuar tendo esse respaldo da diretoria, da Safi, e fazer o nosso melhor para juntos aí ser grande, né? Chegar lá na Série A1, colocar o São José onde ele merece. Um elenco mais técnico. Assim, o treinador da Águia classifica esse grupo que está sendo montado para a Copa Paulista. Olha, o elenco está sendo montado com uma base que ficou, né? Da Série A3. Nós também procuramos qualificar ele na parte técnica, né? Eu acho que nosso time vai ser um time guerreiro também. Eu acho que isso eu não abro mão de guerrear dentro de campo, né? De todo mundo se ajudar. Mas ele vai ter um perfil mais técnico também, de propor mais o jogo, de ter uma transição mais rápida, né? Eu acho que aplicando a parte tática, técnica e física, né? Nós temos tudo para surpreender aí, né? Nessa competição. Conhecido como o Rei do Acesso, também falou sobre seus planos para o futuro. E se o assédio aumentou depois do último acesso com a Águia do Vale? Com certeza a gente vai buscar objetivos maiores na nossa carreira, na nossa vida, né? Você perguntar para mim qual é o meu desejo, é um dia treinar a Seleção Brasileira, é trabalhar no Real Madrid. Com certeza a gente tem essa ambição, né? Mas eu acho que caminhada, né? Como eu sempre falo, né? Eu tenho essas conquistas, eu sou um treinador jovem ainda, né? Eu tenho muito a trilhar ainda, né? Uma caminhada longa, né? Então eu acho que os objetivos são esses, ir conquistando, né? Como eu saí lá de baixo, conquistei na Bezinha, conquistamos a 3. Vamos atrás de conquistar uma Série A2, né? Buscar uma Série A1, trabalhando aqui junto com o São José, eu acho que o objetivo principal é esse, né? Então nós temos aí uma caminhada longa. Lógico que o nosso planejamento de carreira é buscar sempre coisas maiores, divisão maiores, né? Trabalhar numa Série A do Campeonato Brasileiro. Mas hoje o nosso objetivo está aqui, São José, nossa cabeça é só São José. Para a gente ter sucesso junto com o São José, nós precisamos viver isso, né? O quanto é importante, a gente viu um carinho grande que a torcida tem com o time, mostrou isso dentro de campo, nas arquibancadas, né? Eu acho que a festa do São José fez. Então nós estamos muito focados e nós vamos buscar os objetivos juntos aqui com o São José. Muito legal. A palavra do técnico Ricardo Costa, em entrevista, num papo que ele teve com o nosso Celso Gomes, que a gente pôde aí dar uma pincelada, ou de repente uma reduzida, naquilo que ele tem como visão para a sequência da temporada aí. Pensando Copa Paulista, pensando Campeonato Paulista da Série A2, e pensando também na sequência da sua carreira, né? O que você achou desse papo todo aí com o Ricardo Costa, Roberto? Achou?